Você busca um novo estilo de vida? Quer dar um chega pra lá no estresse e na ansiedade? Ter mais foco no trabalho? Perder peso e ter condicionamento físico? Tudo isso é possível na Top Team, um novo conceito de academia inaugurada em Pouso Alegre. Aqui é um centro de treinamento de artes marciais, com aulas de boxe chinês, jiu-jitsu, boxe e MMA. O espaço foi idealizado pelo empresário Zé Clévio, que é faixa preta no boxe chinês. Acho que a Top Team veio pra ficar e na verdade ela hoje é um estilo de vida. Trazendo técnicas, trazendo saúde, trazendo disciplina, trazendo uma vida mais saudável pra população de Pouso Alegre. A gente vai ter aula no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. As aulas na Top Team são ministradas por atletas e profissionais de Pouso Alegre região. O mestre Denilson Santos, que introduziu o boxe chinês na cidade há mais de 20 anos, é sócio e professor na academia. Nós estamos subindo um pouco o nível, trazendo um trabalho mais personalizado, um trabalho mais sofisticado. Turmas menores, pra gente poder atender melhor os praticantes, os alunos que nos procuram, oferecer mais qualidade. Então o nosso foco agora é esse. Na Top Team, tem um octógono para algumas aulas, como demonstrado por esses alunos atletas do sul do Brasil que vieram para a inauguração da academia. O mestre Denilson, explica que 99% das pessoas que procuram iniciar no boxe chinês, são para perda de peso e condicionamento físico. E conseguem. Então é bem versátil, bem dinâmico. O praticante, quando vem fazer a nossa aula, ele concentra nas combinações de treinamento que a gente está oferecendo, administrando na aula. Ele acaba a aula sem perceber, sempre acha que o horário passou rápido e ele também já está todo suado, desgastado, mas não percebeu o que aconteceu. Pelo dinamismo que tem o trabalho do boxe chinês, como a gente desenvolve a aula, como nós distribuímos o trabalho de flexibilidade, de fortalecimento, o trabalho de condicionamento de modo geral, a pessoa não percebe o quanto ela desenvolve e desenvolve rápido. Muitos nos procuram pela perda de peso. Normalmente, em um mês, perde 4 a 5 quilos. A bombeira militar Rafaela Santos iniciou no boxe chinês há 10 anos e hoje é faixa preta na arte marcial. O meu primeiro contato com o boxe chinês foi em 2012. Em 2015, eu adotei como esporte para a minha vida. Fiz cursos, capacitações e é minha paixão, o boxe chinês. É uma das mais completas modalidades de artes marciais. Ele é indicado para todas as idades, infantil até a terceira idade. E além de trabalhar o corpo com força, resistência, flexibilidade, ele trabalha a mente. Relaxa, ele pode reduzir o estresse. Então, ele traz grandes benefícios. E a mulher, às vezes, ela fica, o boxe chinês é coisa de homem. Não, está totalmente enganada. Quiser trabalhar o corpo, essa parte aeróbica, trabalhar a força também. A mulher pode vir. Não precisa ser o atleta, que é o treinamento pesado, mas pode adotar como uma atividade física, diária. O advogado João Batista Rosa Júnior pratica duas modalidades presentes na top time. O jiu-jitsu e o boxe chinês. Ele conta como isso ajudou no controle da ansiedade. Principalmente na concentração, porque a artes marciais exige isso, né? A técnica, né? Você tem que aprender, você tem que estar focado para você poder aprender. Além de ser um exercício espetacular. Assim, para quem ainda não experimentou, deveria experimentar. É realmente, assim, um estilo de vida muito bom, muito saudável. As aulas de jiu-jitsu na top team são com o professor Márcio Fuscão. O jiu-jitsu hoje, ele cresceu muito, né? Como mulher, homem, terceira idade, criança. Então, o jiu-jitsu hoje é para todos. Agora fala um pouco mais da arte. Como que ela é? É uma arte que exige um pouco mais de contato, né? É, a luta que usa mais contato, tem muito mais chão. É igual ao judô. Só que o forte dela é mais ao chão. As aulas de boxe são com Miguel Pasquale, professor da modalidade há alguns anos em Pouso Alegre. A gente tem um projeto bacana, que é o que hoje, né? No esporte de luta, tem muita gente que tem vontade de fazer o esporte. Mas não faz, por quê? Porque tem medo de se machucar, porque é muito agressivo. Aquele esporte mais para a competição. Então, o que é a proposta que a gente vai fazer aqui, que eu acho importante saber? Vai ser dois formatos de aula, pelo menos no meu boxe que eu vou fazer. O primeiro formato é para aquela pessoa que quer aprender, conhecer o esporte, fazer a parte aeróbica, aprender a bater. Então, essa é a parte muito bacana. Então, é uma aula que serve para todo mundo fazer, entendeu? Crianças, pessoas com uma maior idade, entendeu? E tem a parte também para, não, eu quero fazer o boxe para competir. Aí já é um outro tipo de aula, é uma aula um pouco mais agressiva, mais pegada, mais pesada. Agora vamos para a aula de boxe chinês. A primeira parte é de aquecimento. Um trabalho que já queima algumas calorias. Crianças, adolescentes, homens e mulheres participam da aula. Matheus Nascimento também é bombeiro militar e professor na academia. Essa é só a parte inicial. Depois desse aí tem a parte técnica, que são mais um tempinho bom de teórica. Onde a gente aprende os movimentos dos golpes, todo o estilo do boxe chinês. Hora de colocar os acessórios. Luvas e caneleiras para os golpes de socos e chutes. Nós temos um cuidado imenso com todo mundo que vem nos procurar. Existe a conversa antes, saber o que está buscando. E a gente, com cautela, vai desenvolvendo. Até porque a arte marcial hoje está chamando muita atenção. E essas pessoas que vêm buscar arte marcial hoje nunca praticaram arte marcial ou, às vezes, até esporte. Tem muitas academias excelentes de Pouso Alegre, para os outros tipos de exercício físico e tudo. Mas para a arte marcial realmente faltava alguma coisa nesse estilo. Uma coisa pensada para todas as idades. É um sonho de moleque, de ter uma academia de arte marcial. E que veio com a vontade do meu mestre. Enfim, a gente está junto nessa aí. E vamos produzir com certeza o melhor da arte marcial de Pouso Alegre. Bacana demais. Parabéns, Zé Cleve, o mestre Denilso também. E aí você pode conferir a nova academia de artes marciais, a Top Team, no Instagram. E depois tem a matéria completa no terradomandu.com.br com os contatos e endereços para você iniciar nesse esporte. O Flávio Alexandre já chegou por aqui e disse que logo, logo vai para o boxe chinês.